O Vento Os meus dias desta vida passageira Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O tempo se vai, mas algo sempre guardarei O teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia te encontrar Nos teus braços não importa o tempo Só existe o momento de sonhar E o medo que está sempre à porta Quando estou com você, ele não pode entrar O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei O teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia eu te encontrar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança, encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia te encontrar Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança, encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia te encontrar A esperança, encontrei no teu olhar A esperança, encontrei no teu olhar A esperança, encontrei no teu olhar